Sábado então teve desfile da Oktoberfest de Blumenau e a nossa equipe transmitiu o desfile direto da rua 15 de novembro pela Record News e pelo portal ND+. E aí a gente levou esse brilho que é o nosso desfile da Oktober para todo o estado de Santa Catarina e para todo mundo através do portal ND+. Vamos acompanhar aqui um pouquinho dos bastidores, porque tem muito bastidor aí no desfile que rola e quem vai mostrar para a gente aqui é a nossa reportagem agora. Balança aí para mim. Concentração, ansiedade, preparo e acima de tudo, animação. Participar de um desfile na Oktoberfest para muita gente pode ser a realização de um sonho, mas para que isso aconteça tem muito preparo, durante o ano e durante os dias de festa. Para isso e pessoal do Toy Feels Gag, o dia do desfile começa bem cedo. Na verdade, quando acaba um desfile a gente já está pensando no próximo. Então a gente tem que ir, acabou o desfile, a gente tem que levar o nosso carro lá para a garagem onde ele fica. Começou o desfile, por exemplo, hoje eram mais ou menos umas nove horas, o pessoal já estava lá, já estava limpando, já estava organizando o carro para trazer para cá. Esse outro grupo super animado também se prepara com bastante antecedência e no dia do desfile os detalhes precisam estar em ordem. Se prepara a semana inteira e aí um dia antes de cada desfile a gente começa a carregar o chope, a carregar os brindes, porque a gente distribui toalha no desfile, a gente distribui chope, então a gente começa toda essa preparação um dia antes para estar aqui hoje. E antes do desfile começar, os visitantes também se preparam. Milhares de pessoas lotam a rua 15 de novembro, esperando pelo que a tradução alemã tem de melhor. E olha só, não são só turistas não, são visitantes de diversas cidades da região e os moradores de Blumenau marcam presença também. E quando o desfile finalmente começa, é só alegria. Mais de 13 mil pessoas estiveram na rua 15 de novembro no último sábado para prestigiar a maravilha da cultura alemã. Esse grupo de amigos veio de Fortaleza e devem voltar. Está ótimo, a festa super organizada, a gente veio aqui em 10, viemos de Fortaleza, Ceará e é a festa muito bacana. Primeira vez que vocês vêm, estão gostando? Primeira vez, estamos amando. Vamos vir outras vezes? Com certeza, próximo ano estamos aqui. Teve gente que trouxe a família de Tubarão e não perdeu um segundo das apresentações. Maravilhoso, muito bom, muita alegria, muita alegria. Vieram direto de Tubarão só para curtir. Exatamente, direto de Tubarão. Voltamos numa excursão e viemos com a turma de amigos. A criançada também prestigia, desfilando e acompanhando tudo. Encontrei minhas amigas por causa dos doces, que eu gostei. Gostas de ganhar docinho então? Sim. E quem desfila ama. Esse casal trouxe as crianças para curtir esse momento e cultuar a tradição. Maravilhoso, principalmente em família. E esse é o primeiro desfile da Maria Alice, então é um ano muito especial para a gente. Família toda vem! Vem, todo mundo aqui! A NDTV transmitiu ao vivo pela Record News e portal ND+, todo o desfile do último sábado. Uma equipe empenhada na reportagem, narração e técnica levou o Blumenau para todo o Brasil. A maior festa alemã das Américas segue até o dia 29 de outubro. E muita história ainda vai ser contada por aqui.